Ah, é mesmo. Parabéns. E ele é perfeito, exatamente como olha a montagem. Está vendo essa parede aqui? A gente tem aquelas anorexas que fazem. Essa parede. Nossa. 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 Ikou jelto. Não, eu não somos podes a ficar doim. Não é fácil. Aqui é o capital de novo, senhores e senhores. Eu acho que subestimei a tempestade. Pode-se informar que vamos desviar para o aeroporto do Cádio e no País de Cádio, já que o Dabling está fechado. Quando estivermos, a super-pente vai receber na vallos de conexão prontamente para que me segurem a maior rapidez aos seus destinos finalizados. A gente não pode descer no país de gás. É, mas acontece, não tem hora. Tinha? É era mesmo.